Relevância. Estou chegando agora ou não estou chegando agora, estou indo para uma categoria diferente, ou não sou o maior cara, tem vários caras maiores do que eu e tudo mais. Relevante não é o menor preço. Ah, Ale, mas eu estou falando lá do catálogo. Então, no catálogo, o relevante é o menor preço. Também não é só o menor preço. Vou pegar o exemplo do catálogo do Mene. O que é mais relevante? O menor preço sem fulfillment ou um preço até 15% mais caro com o fulfillment? Um preço até 15% mais caro com o fulfillment. A gente já fez esse teste. Então, se você está lá no catálogo onde ninguém põe o produto no fulfillment e você consegue colocar o produto no fulfillment porque ele é todo regular, você tem essa possibilidade, você será mais relevante do que o cara do outro lado colocando esse produto no fulfillment. Então, já começa a quebrar algumas místicas aqui. Estou tentando arrumar tudo aqui. Já começa a quebrar algumas coisas que muitas vezes a gente fica se apegando. Preço é relevante? Lógico, o preço vai te dizer o quanto você vai converter. Isso pode aumentar a tua conversão. Pode trazer e atrair mais pessoas. Então, o preço também é um composto de tudo isso. E é um composto que conforme a gente vai crescendo mais, embora a gente vai tendo mais imposto para pagar, a gente vai... E aí, eu estou falando num cenário que todo mundo vai ir um dia no e-commerce se você quiser ser grande e grande para valer. É o cenário lá do lucro real e tudo mais. Você começa a ter uma alíquota efetiva menor. E aí, naturalmente, você consegue ser mais agressivo na compra, na venda, na jogada comercial que você vai fazer. Então, assim, o preço é um composto. Agora, vamos lá. Vamos separar. Primeiro de tudo, eu tenho que entender se o meu produto, ele é o produto para aquele marketplace. E aí, aqui eu não estou dizendo sobre o que traça relevância para o canal. A que eu estou dizendo é se aquele canal, ele é bom no que ele faz. Não é em todo marketplace que você vai vender. Tem categorias que não vendem bem em um marketplace. Tem categorias que nem podem ser vendidas dentro de algum marketplace. Então, assim, quando a gente olha para o mercado livre, ainda é um canal e ainda é um marketplace que vende bem praticamente de tudo. Mas eu já sei que eu não vou conseguir performar tão bem com pesados que fujam do mercado em views 2 se eu não tiver o mercado em views 1, por exemplo. Então, eu já sei. E aí, você está dando um murro em ponto de faca às vezes. Eu tive em Ubar, Minas Gerais. Ubar, Minas Gerais, 90% das pessoas, o melhor canal de venda dessas pessoas é Magazine Luiza. Por quê? Porque ele já consegue subir a tabela de frete desde o zero. E lá é um polo de pesados, de móveis pesados. Ali dentro, estofado, que é sofá, etc. Ali direto. Então, esse é o primeiro ponto. Não adianta a gente querer que algo seja relevante onde não tem mercado. Beleza. Segundo ponto. Quando eu analiso o mercado, e o mercado livre é o que dá para fazer isso melhor, quando eu olho para o mercado livre, você ainda consegue entender dentro do que você vende o que é mais importante ou o que performa melhor. Que é a clonagem inteligente concorrente, que a gente fala sempre, quando a gente vai fazer as aulas, etc. e a análise de concorrência ali direto. Beleza. Mas, o que eu vou levar em consideração? O que o mercado livre quer? Vamos de forma bem rápida aqui passar. O seu título tem que ser relevante. Esse é o primeiro ponto. Então, você tem que construir um título da forma correta. O título é uma relevância direta. Outro critério de relevância direta, a sua reputação. Sem reputação, cara, você pode estar no full, no vermelho, e você vai se ferrar. Você talvez até consiga vender uma coisa ou outra, mais você vai ter uma dificuldade. Então, a reputação é algo que pega muito forte lá dentro para posicionamento. Segundo ponto, terceiro ponto, que a gente tem, a logística. Alê, por que você colocou o título antes da logística e o título antes da reputação? Porque se você não fizer um bom título, você não vai vender sendo verde, verde claro, amarelo. Estando no full, você não vai vender também, etc. Ah, é um catálogo, eu não controlo isso e está mal feito. Aí, tudo bem. Você está jogando o jogo que o mercado livre, se você quiser, é ele que melhora. Aí, é um outro jogo, tá? Mas aí, a gente vem com a logística. No mercado livre, cara, fulfillment, ponto de envio, coleta. O ponto de envio e coleta tem a mesma relevância também. Hoje, eu preferiria estar num ponto de envio. Coleta, a gente está tendo diversos problemas e eu, há muito tempo, não gosto da coleta. Mas eu acho que você deixa na mão dos outros o que deveria estar na sua mão, que é o controle de postar e o horário de postar. É mais cômodo, mas é mais inseguro. Então, não é um ponto que eu gosto muito, mas lá no fulfillment da Mindlog, onde a nossa pressão fica, é coleta, lógico. Mas eles têm um poder de barganha muito maior fazendo 120 mil pedidos por mês com um CD total, tá? Mas, seguindo aqui. Então, depois da logística, e aí a gente entra com flex, a gente entra com tudo que afeta a relevância e que faz com que a gente tenha mais relevância, faz com que o robozinho enxergue o nosso anúncio de forma diferente. Terceiro ponto, logística. antes de preço, tá? Eu vou deixar o preço lá para o final, ali direto. Aí, depois, a gente tem a primeira foto. Na minha visão, a primeira foto é um critério de relevância direto. O que determina um critério de relevância direto? É algo que diretamente afeta o seu resultado. Tudo que afete a minha conversão afeta o meu resultado. E aí eu tenho coisas que afetam direto e indiretamente, tá? Primeira foto. Quando a pessoa faz uma busca, eu fiz um bom título, estou usando a logística da forma correta, estou fazendo tudo certinho. O que eu preciso ali dentro é que a pessoa clique. Porque se a pessoa não clicar em mim, eu não tenho chance de vender. Por isso que eu coloco a primeira foto do teu anúncio, da tua oferta, isso em todos os canais, como um critério de relevância direto. Eu preciso chamar o clique para dentro do meu anúncio. Então, eu coloco ele aí como o quarto critério de relevância direto. Quando a gente vai para o Mercado Livre, ainda existe relevância entre o anúncio clássico e o anúncio primo. Como eu falei ontem na mudança, eu acredito que com o tempo isso deva sumir, tá? Eu acredito que a gente não deva mais ter anúncio primo. Isso aí, a X mudou a lei. Depois a gente pode gravar essa data e aí, quem sabe, um dia a gente volta e fala, puta, estava certo. Porque se eles estão diminuindo cada vez mais o parcelamento sem juros, o número de parcelas sem juros para o cliente, vai chegar um momento que vai ser insignificante. Eles vão falar, todo mundo parcela até quatro vezes, todo mundo parcela. Isso deve acontecer, eu acredito ali dentro e aí talvez dê um desconto à vista, que aí você vai para o mais lógico dentro desse cenário. Mas hoje é um critério de relevância. Sim. Outro critério de relevância direto, a sua medalha. Menos importante do que todos esses que eu falei? Sim, menos importante do que todos esses que eu falei. Já foi mais importante, mas ser platinum, líder ou gold e etc. Hoje é mais uma massagem no nosso ego. E lógico que se você é platinum, significa que você está vendendo mais de 100 mil. mas é mais uma postura do tipo a gente poder estar feliz com o resultado do que um critério de relevância extremo, porque a logística é muito mais relevante do que qualquer coisa que eu falei ali dentro. Então, quando você vai analisar, você sempre vai bater nesses fatores. Ads e promoção são fatores de relevância direto, mexem no seu posicionamento diretamente ali dentro. Então, são fatores que quando você for analisar, você vai vir listando, cara, um por um. E você vai comparando. Junto com essa análise de relevância, você também começa a chegar na dificuldade de penetração daquele nicho ou da dificuldade de escala daquele nicho. Existem segmentos como camiseta, camiseta normal assim, preto e tal, que a galera vende pra caramba, que é extremamente dominado por caras que são platinum, extremamente dominados por caras que tem normalmente de 10 a 15 anúncios no Fulfillment e que são a curvada, esses caras. Então, assim, eu começo a olhar, eu falo, puta, se tem 500, 600, 700 posições dos caras que são dominados por Fulfillment, eu consigo entrar e escalar sem ter Fulfillment? Mas talvez você consiga começar usando um flex. O que eu consigo fazer de diferente? E aí eu sei que na escala eu vou precisar tomar aquela ação. O que eu consigo fazer de o que eu consigo fazer de diferente? E aí eu vou precisar? E aí eu vou precisar de frente à copa.